Bora turma do nosso canal, bora turminha do nosso canal, me encontra aqui Epa, bora meu véi, tranquilo Me encontra aqui na rua Severino Câmara da Cunha A rua que é realizada todos os sábados aqui a Feira Livre, viu? Sexta-feira, já comecinho da noite Pessoal aqui aproveitando, tem algumas pessoas, bastante pessoas já, viu? Aqui de frente com a bancada do nosso amigo Tonho Aqui tem tudo de primeiro Verdura chegada agora Fresca, mamão, manga Manga e espada, manga rosa A manga rosa está de quanto, Tonho? Está de um real a peça, olha só A espada, 6 por 5 A maçã, Tonho Maçã de 6 por 5 também É laranja aqui também, ó 6 por 5 também Banana 3 reais, 2 2 por 5 E a verdurinha aqui? 2 reais o pacote, 3 pacote é 5 2 reais o pacote, 3 pacote é 5 Olha só Show de verdade Amanhã está por aqui, né, Tonho? Chama a galera e fique à vontade E uma montada de quanto? É no quilo, é? Vamos na 3 na peça Vamos na peça também, de 3 reais, ó Valeu, Tonho, obrigado Tonho é, é, velho, é antigo, né, na feira Tu é antigão na feira Desde o tempo que era 25 anos de feira 25 anos de feira, pessoal Aqui é, tem chora pra contar, não tem? Quando era no domingo aí Eu vinha pegar a frete Então, hein, já vivia por aí na feira Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho, né, tá passando aqui devagarzinho Só pra vocês matar a saudade da nossa terra Mandar um abraço pra turma boa de São Paulo, Rio de Janeiro Só agradeço a vocês A gente passa e pergunta os preços aí pra você Pessoal gosta de ver preço, né Gosta de saber dos preços Barraca da Lu já se encontra ali Já tá montada Tomar aquele velho cafezinho Ela vem de goma Vem de coco sepa Chá Café Bora Tá por aí Bora, Barraca da Lu Barraca da Lu Montou aqui, ó Vai de cafezinho, o bolo Só vem aqui Oi Muita gente já Na sexta-feira, né, bicho Vai ficar na sexta-feira, não vai? Na sexta e pro sábado, né Ninguém sabe pra mudar, pô Quem sabe Mas vai ficar assim Na sexta, sábado Os pessoal vão montar aqui logo cedo, né É Que hora, que hora é que vocês vão montar aí Treze horas já estão tudo Deze horas já tá montado Já, né Já começa a vender aí Liberado, né É É liberado, pessoal Cinco da verdura É O que mais? Mamão? Vem mamão também E amanhã vai botar furando As vendas aí, né Deus quiser Que amanhã seja Seja bom, né A feira Valeu Tu é filho de Que vende porco ali, né É Meu nome do teu pai, né Boneco, né Boneco, boneco Abraço boneco Tamo junto, herói Esse boneco acompanha a gente também E o forrozeiro aí Quer dar um depoimento aqui, não Sobre o forró Tá com saudade do forró Tá com saudade do forró Já tá com saudade do forró Divulga aí, divulga aí Chama aí Quem manda é você, né Chama aí pra começar logo cedo Já com saudade do forró, né Tá com saudade do forró, né Eu também tô Eu que não danço Só faço gravato com saudade Imagina vocês que Mexem lá o esqueleto Você tá lá dançando aí Valeu, pai Gente boa aí, ó Gente boa Tá vendendo aí, é Tá vendendo aí É Fala aí, povo aí Divulga aí o preço aí 5 por 2 da laranja Mação 1 real 5 por 2 da laranja Mação 1 real 6 por 2 aqui Não, 6 por 5 Uva de 14 real Uva de 14, ó A qual? Uva de 14 reais o que? Manga e espada também Manga e espada 6 por 2 Morango 10 reais Morango, 10 reais o morango É E mais? Limão Limão 6 por 2 Limão 6 por 2, ó Tá bem aqui um limão, viu Tá bonito o limão Melancia Melancia, isso aí é melancia, né 5 reais Melancia? É Melancia estranha danada Mas isso aqui não é melancia, não É melancia Olha só, beleza Melão Melão de 4 reais o que? Manga rosa Valeu, valeu, pai Valeu, valeu Obrigado, processo Simbora, boas vendas aí Hoje e amanhã Ô O mercado público aqui Já tem carne com força ali, ó Carne de 12 já O pessoal começa a vender logo cedo também aí 5 e 47 Aproxima das 6 horas O pessoal não desapatam Nosso amigo seu Edinaldo tá por aí já Seu Edinaldo Bom, faço cor, cebolinha Seu Edinaldo tá vendendo aqui Todos os sabedores Na sexta-feira Né, senhor E aí, não Porro, porro tá com o soldado do porro É, rapaz, não tem a menor ideia E é O porro do agora É pra ter vontade já, né Mesmo, se tivesse, eu tô com vontade Mas se tivesse, eu não, hoje Eu não estaria lá Ah, trabalhando assim Eu tô com o vento do vento da família Ah, não dá, não dá Vocês tenham gostado aí do vento Ó o Maria das Graças ali, ó Rapaz, o que mais tem aqui na feira da sexta-feira é É os forrozeiros do forró Eu perguntei ali a ele se ele estava com saudade do forró Tu tá? Boa tarde, boa tarde, meu povo Tô com saudade É pra ter vontade, né É, pra ter vontade Mas se Deus quiser Logo, logo nós estamos lá De novo, então Se quiser, mexendo no esqueleto É um abraço pra todos Suando Ficando suave Sim, e aí A feira aí na Na sexta-feira A feira, na sexta-feira É pior que no sábado E é Porque é de noite, né É de noite Esse horário assim é bom, né É, dá um ventinho Aí vai suando e vai Se refrescando E na banca da viga dela Tá em promoção, a banana Tá com a mão ali das graças Quanto tá aí? Duas por cinco Duas por cinco Pesa boa Tá limpa lá a banana Vamos lá arrumar, galera Ver se Ver se tá boa Essa banana lá Pode ficar à vontade aí O canal agora é teu, o canal Boa tarde, né Linho Filipe em Goiás Sim, Filipe lá em Goiás, né Filipe lá em Goiás Estamos juntos, Filipe Cuidado Ela falou que tá promoção A banana aí Falou que tá promoção Aí tá quanto? Aqui tá duas por cinco Ali três por cinco Aqui Não é quatro Três por dez aqui Show de bola, pessoal Olha Que luxo, vê se Os pessoal aqui Já tão aproveitando já E Carla também Aí Tá só de zoeia Aí tá Maria Júlia também Diga que tá de braço aberto Gente, Maria Júlia Não gosta de banana Ela agora vai aproveitar Essa promoção Olha aí, ó Pessoal aproveitando aí Feira livre na sexta-feira, viu Olha só, Carla Muito demais A cada vez crescendo Essa feira Essas bancas montadas aí Já com as verduras Pra vender O pessoal vem logo Aproveitar, ó Olha só Vixe, mano Promoção só amanhã Quando tiver tudo Quando tiver tudo Como é que se diz O restante Aí eles colocam na promoção amanhã Aqui sai vendendo logo hoje Os pessoal vem aproveitar Aí amanhã é só o resto Infelizmente, né Ai, ai, ai Amanhã fica só o resto Fazer o que, né Eu, pra mim A gente Pensa assim Que se fosse Montado só as bancas E Não tivesse esse movimento Aí os pessoal vendendo Logo na sexta Acredito que a feira Seria bem maior Bem mais Movimentada E as pessoas que compram Hoje, pronto Já não vai amanhã E começa cedo, né Começa Acho que começa a vender Às três horas da tarde Aí vai até Noitinha Até os pessoal saírem Até não tiver ninguém Amanhã é por isso que A feira aqui É vaga, né Às vezes a gente vai de nove horas Gravar a feira Já não tem quase ninguém Tá explicado por que é? Grande, né É a É a rua do Céspede não, né É não A rua do Céspede é a que Foi calçada agora Agora pouco Do céspede é a rua, né Obrigado.